No Vale do Jequitionha, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para uma captura de uma jiboia que estava dentro de uma obra de escavação de uma rede, misericórdia. Lá vem o Fantônio, ó. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. O Fantônio Peço tem outras informações. É, Fantônio, você... é raro um mês que você passa sem arrumar uma serpente pra mim, né? Pelo amor de Deus, Fantônio. Que conversa é essa? Olha, Nicomedes, o que eu posso fazer, né? Veja bem, a equipe do Corpo de Bombeiros de Capelinha foi acionada numa obra, numa obra de saneamento e olha o tamanho da jiboia, Nicomedes. Eu até fui questionado, ah, mas por que tanta importância? É só uma jiboia. Eu falei, mas olha o tamanho da cobra, Nicomedes. Um metro e meio de jiboia. Olha aí, dobrada desse tamanho aí, quase do tamanho de um pneu, né? Mas esticada, evidentemente, um metro e meio. O policial aí, o Corpo de Bombeiros, né? O militar bombeiro tem toda a técnica, o equipamento. Não é recomendado que as pessoas, que os leigos, né? Ou as pessoas tentem capturar esse animal, porque realmente, primeiro, segundo os bombeiros, a mordida desse animal, né? Da cobra, causa uma dor muito forte, mas a questão dela enrolar no braço da pessoa ou no corpo, então aí pode haver até um estrangulamento. A gente não quer nem imaginar o que um bicho desse pode fazer. E ainda tem a questão do hálito desse animal, que não é nada agradável. Então, o melhor realmente é que, ao perceber, e você imagina o susto que os operários dessa obra não tiveram ao visualizar, fazer a escavação e, de repente, aparece uma jiboia de um metro e meio, foi capturada, por conta da condição de saúde, fizeram a coisa certa, acionaram o especialista e aí o animal foi capturado. Está em bom estado de saúde, foi devolvido ao seu habitat, mas Nicomédeus é realmente um animal que impressiona. E a cidade de Capelinha, por ser uma área de muita reserva, então existem muitos animais. E aí a questão da cobra, né, Nicomédeus? Essa aí realmente é bom deixar para os especialistas, porque caninana é outra história, mas jiboia, Nicomédeus, um metro e meio, é deixar por conta do corpo de bombeiros mesmo. É, Vantônio, certa vez aqui apareceu um repórter nosso contando aqui a história de uma jiboia que tinha aparecido aqui na região, e ele falou que ela tinha dois metros de altura. Você se salvou por pouco aí, dois metros de altura de uma jiboia, eu corri. Não é não, o tamanho é metragem, não é altura, né? É, você trouxe caninana, já a outra, ele trouxe aquela outra lá, aquela mais perigosa? Não, ele trouxe uma outra cobra perigosa aqui, caninana, jiboia, falou de jiboia também, né? Foram duas jiboias que você trouxe aqui, Fantônio Balangeral? Não, já trouxemos também uma cascavel, Nicomédeus. Cascavel, cascavel. E já trouxemos, inclusive, e já trouxemos, inclusive, já trouxemos caninana, cascavel, jiboia e também uma piton. É, obrigado, viu, Vantônio? Pelo vasto cardápio que você colocou aqui como opção, né? Se espirrar a saúde aí, eu não gosto desse tipo de animal, não. Ele bem longe no habitat dele lá, é, falou, ele fica rindo. É, o Gideão que gosta, amigo meu, toda hora manda aquele negócio da caninana nos grupos lá, o Fantônio perguntando. É, Fantônio, tamo junto!